Música Então, mano, é o seguinte, primeiramente, velho, pra começar a final daquela forma, mano, agradecer a cada um de vocês que saíram das suas casas, tá ligado, mano, pra prejudicar o movimento hip-hop. Muito obrigado, mano, a cada um de vocês que, mano, sentiu com a gente aqui a dor, mano, de perder um irmão igual o Mineiro, velho. Mineiro, eu tenho certeza que você tá aqui com a gente, brother, na humildade mesmo, velho. Nada foi em vão, guerreiro, a sua força, mano, a sua energia vai continuar aqui com a gente, mano, por tudo que você lutou, tá ligado, você vai salvar muitas vidas ainda, guerreiro. Uma salva de palmas pro Mineiro, de coração. Na entrada da vida, tipo de bike, cê sabe que eu não tô por like, e nem tô louco de bike, essa batalha foi pro Mineiro, isso aqui não é só hype, morro, isso aqui é consciência, é pensar no próximo e usar a inteligência, porque eu não tô por ibope, quem veio pra ser hip-hype, jamais será hip-hop. Essa palavra é sem ladainha, cê tá ligado que eu já tô na minha, aí, eu sou capaz, um like não vale nada, um aperto de mão vale bem mais, olho no olho, ideia trocada, com meu camarada, junto com a rapaziada, não vou te deixar no vácuo nesse momento, porque quase tem a idade do meu filho, só dobra o talento. Mano, é isso, salvo o irmão de quebrada, por isso, isso mesmo eu faço, quando seu amigo fala que ele tá triste, fala, cuzão, vamos sair, chega aí, me dá um abraço, pô, fala que eu tô sempre do seu lado, mano, sabe, fala isso, né, rapaz, fala, mano, nunca vou deixar você pra trás, falem isso, antes disso, seja tarde demais, então, aproveita enquanto pôr pra falar, porque um dia isso pode ir embora, por isso você vê, como é que Davi faz, mano, agora rima que ele evapora, um dia pode ser tarde demais, por isso cê sabe que o verso aqui é cabuloso, infelizmente pro mineiro foi tarde demais, não conseguimos minerar o ouro mais valioso. E aí, rapaziada, e aí, levanta a mão geral, rapaziada, levanta a mão geral, rapaziada, traga, Foda demais, aí mineiro, se liga Faço freestyle, rima eu já arranjo Cê sabe bem que conhecimento eu banjo Cê sabe mano, pode pá que eu já manjo Hoje ele ensina freestyle pros anjos, cê tá ligado? Mano, quem da falha, pode pá que o cante aqui não abacalha Mano, eu sou batalhador E hoje no céu, o mineiro vira apresentador Sempre quem faz uma ação Mano, sério, isso mexe com minha emoção Aí o moleque em brasa, tipo Costa Gold Aí, pode pá que o moleque arrasa Hoje mano, nunca casa Aí mineiro, sua alma vai mais longe do que a NASA Moro, faço pra você Sabe muito bem que isso é R.A.P Aí mano, cê tá ligado que eu faço frio Cê não é o ilusão, mas me dá um abraço aqui É lá, rapaziada, satisfação mano Aí rapaziada Essa aqui é pro mineiro, tá ligado? Geral, fecha o olho aí mano Mentaliza um minuto aí do bagulho mais bom que você tem na sua vida, tá ligado? Aí mineiro, essa aí é pro seu parceiro Tá ligado? 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 Pode agarrar as suas habilidades de handwriting back É isso, rapaziada, muito obrigado aí, velho Palmas aí, rapaziada, na moral Pra ele, morô Eu já vou mandar proceder Aí, Bob, sem maldade, hoje o meu frio vai pra você Sem maldade, mano, aqui você cai A Deise pediu pra mim avisar que você vai ser Resolução Parabéns ao casal aí, mano. Tá ligado? Eu não tenho celular, é difícil pra mim receber as notícias, tá ligado? Eu fiquei sabendo um bagulho no trem agora mesmo, tá ligado? Tipo assim, mano. É... Dia 1º de dezembro. Paraisópolis. Certo? Morriam 9 moleques dos nossos num baile funk, tá ligado? Eu não conheci nenhum dos moleques, entendeu? Mas eu senti como se fosse comigo porque aquele baile funk eu frequento desde quando eu era moleque, você entendeu? E o que eu quero perguntar pro João Dória, pro Bolsonaro, pra todos os PM que estavam lá envolvidos é até quando? Até quando o nosso sangue vai escorrer, tá ligado? Até quando nós não vamos poder curtir um baile funk? Até quando nós não vamos poder ter cultura dentro da comunidade se vocês tirarem a nossa vida? É só isso que eu quero saber. E todos os moleques que tá lá ainda vivem em cada um de nós, cada funkeiro que tá em toda quebrada por aí. Certo? Não, não, tô brincando. Mas é sério, família. Votação, certo, mano. Independente pra mim. Esses dois caras são campeões, mano. Todos que estiveram aqui hoje são campeões. Mas só um sai mesmo consagrado, tá? Vamos lá, pulando de rima, certo? Paro no parazima de Y posey. Sanfamador. Paro no parazima de Yogi! Salvador! Caralho, os ilusões chorando, velho. Eu falo, mano. Vem ali, vem ali, vem ali, vem ali, vem ali. Boa! Aí. Quer começar? Quer começar? Só porque vocês estão pedindo, você está ligado, meu irmão, que agora não estou agredindo, pode ter certeza, fazendo aqui, mano, na hora, sabe que é da hora, pode ter certeza, o cante elabora, fazendo o verso, meu mano, que é sagaz. Você está ligado que esse verso é sagaz, por isso, meu mano, o cante vai mostrando que ele não ama o rapaz. Aí, mineiro, que vocês estejam em paz, moro? Sabe, mano, que rimão esbanjo? Sei que agora no freestyle você está voando, vai virar um anjo, é isso mesmo. Você sabe que o cante emperra, nunca se encerra, e mostra pra Deus que ainda existem pessoas boas nessa terra, moro? É assim que eu faço, você está ligado, mano, pode ter certeza, que eu estou nesse compasso, ei, você sabe, mano, que agora eu não estou iludido, dedico a vitória pra você, e aquele feat ainda vai ser respondido, moro? Vamos comemorar, eu já vou elaborar, você está ligado que eu não vou embora, pode ter certeza, mano, o cante faz agora. Quase não batalha o tema, você sabe que isso é normal, eu não sou mongol, mas vou deixar um salve pro cara de peixe, pro mano, sepa call. Você está ligado, mano, deixa um salve pro nog, pode ter certeza, mano, faça essa rima na hora, aqui não empolgue. Eu sei que eu já pedi, nesse momento eu prossigo, mas aí amor, você aceita casar com o biso? Só não diz que não, você não vai ficar ruim pra mim nessa sessão. Você está ligado, não se empolgue, sei que eu fechei o feat, mas meu amor é você, não fica com ciúmes do nog. Eu sou o filho. Posso puxar um grito, rapaziada? Lógico. Quero que vocês respondam com o vive, pode ir pra? Ah, ah, respondam com o vive, mano. Ei, ei, ei. Que do ódio à tristeza, a poesia nos livres, mineiro. Viver! Mineiro! Viver! Que do ódio à tristeza, a poesia nos livres, mineiro. Viver! Mineiro! Viver! Você acabou de chegar aqui, ó. Ele está realizando um sonho, mano. Está batendo contigo, tá ligado, velho? Olha aí, velho. Tem que matar ele, velho. Senão você vai ficar com fome de chorão. Senão vai ficar com fome de chorão. Amassar. Chora não. Amassa esse cara, morou? Banda seu melhor. Tadinho. Drizzi versus L.A. Drizzi começa, acerto. Ojeira com a mão pra cima. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, meu amor, é muito foda quando isso acontece. Sabe que agora pra você ganhar de mim é só se ajoelhar e fazer prece. Por favor, olha pra mim e para de chorar. Porque eu quero só fazer rima. Não quero ter problema com o conceito pela. Ei, ei. Essa bitch bater não tá ligado, meu parceiro. Que agora você vai pra puta que pariu. Você não sorriu. O banho aqui te lambeu. Você parece na minha frente o filho do Raul Gil. Ei, eu vou fazer essa batalha, vai bater igual foi. Pro C.V. Na moral, para de chorar. Senão você vai ser. A ceia do Natal. Eu vou cortar. Qual que foi, mano? Tá prendendo agora? Essa linda bem louca. Se você ficar aqui de joelho, colocar uma maçã em minha boca. Olha pro C.V. Eu sei que ele é muito foda. E não é o da tela. Esse mano aqui é muito foda. Mas ele parece o porquinho da telescena. E é ele. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Hoje eu vou pisar em todas as suas feridas. Você tá ligado? Você foi pro Nacional. Não, não. Agora eu vou parar. Para você. Vai pro Nacional. Se você encontrar um cegro, você vai morrer. Agora eu vou te matar. Você foi pro Nacional. Eu tento ganhar. Mas você encontrou o César. Você tá ligado? Você é só mais um cachorrinho que vai perder pra mim seu arrombado. Eu, o Drizzy, ele é um convidado. Eu não posso aceitar. O menorzinho, o maior pequenininho, vai bater em você? Só isso? Só isso, mano. Ele é um cara de poucas palavras, certo? É um cara de poucas palavras. Juro que é uma cota aqui em casa. Eu não paro pra fazer um free. Os momentos que eu voei, foi os momentos que eu vivi. A rima eu vivia todo dia. Trazia alegria. Quando eu saia, voltava pra minha periferia. E ficava feliz por tudo que eu fiz ali. Já que eu tava representando na roda de MC. Não tinha nenhuma cobrança. Só era eu e minha rima, como sempre. Mas depois de um tempo, olhares na minha frente. Esperando uma cima. Eu tinha milhares no pente. Mas parece que tava bug na minha mente. Tudo desmoronando e meu tempo acabando. Mas eu precisava voltar. Você representa as minas, mano. Que vem de onde eu venho, que não tem nem pra comprar o pano. E levanta e luta mesmo que lute apanhando. Obrigado, meu Deus, por iluminar meu passo. Obrigado, mãe. Ensinou tudo que eu faço. Obrigado, pai. Por ser tecido um cabaço. E me ensinar a ser o que eu sou hoje. E trazer isso em cada traço. Família, tem um irmão meu. Que ele é representante do hip-hop. E ele foi um dos grandes incentivadores, mano. Da minha caminhada. Tá ligado? É o Tatin. E hoje, mano, ele tá acamado, velho. No hospital. Desacordado. Já faz uma semana a base de remédio. Porque ele não pode acordar. Porque ele fraturou a cabeça. O pulmão dele tá mal. Ele teve um acidente de moto. Então, família, vamos emitir uma energia de cura, velho. Em nome do Tatin, tá ligado, mano? Fundador da batalha, do duelo independente, mano. Mano. Por favor, família, vamos imaginar... É, vamos bater em sol. Uma energia, mano. Uma energia muito forte saindo daqui, mano. Uma luz azul clara, tá ligado, mano? Que dessa roda aqui esteja saindo uma energia azul clara, mano. Que emite a cura. Precisamos focar o nome Tatin. Todo mundo, força, Tatin. Foca nessa palavra. Força, Tatin. Tá ligado, irmão? Eu sei que você vai estar recebendo essa energia daqui de barulheri, guerreiro. E eu sei que você vai voltar com tudo, meu irmão. Porque eu tenho o orgulho de ser seu parceiro, tá ligado, velho? E você tem um filho muito lindo, mano. Uma mulher maravilhosa, mano. Pra cuidar, tá ligado, velho? E você vai voltar com tudo, porra. E eu sei que ainda vai fazer muito rap junto ainda, mano. Porque eu já tenho música junto dela. E isso é uma honra pra mim também, tá ligado, velho? Muito bem, no três é força, Tatin, velho. Um, dois, três. Força, Tatin. Um, dois, três. Força, Tatin. Um, dois, três. Força, Tatin. Logo, logo ele vai estar com nós aí, em nome de Jesus, certo, cachorro? Um, dois, três.